Oi meninas e meninos, tudo bom? Eu sou a Caroline Rangel e se tu não me conhece, eu sou dona do blog Fala Carols e desse canal Maravilindo. No vídeo de hoje eu vim trazer um assunto novo aqui pro canal e como eu sei que vocês gostam muito de assuntos relacionados ao meu cotidiano, eu vim aqui trazer conteúdo sobre cabelo ruivo. Eu vou fazer vários vídeos relacionados a isso, mas no vídeo de hoje eu vou te contar 6 coisas que ninguém te conta antes de você virar ruiva. Então se tu já gosta desse tipo de assunto ou se tu já tem vontade de ficar ruiva, já deixa teu like e já se inscreve aqui no canal porque isso é muito importante pra mim. Agora vamos ver o vídeo. A coisa de número 1 que ninguém te conta é que você não precisa descolorir o seu cabelo para virar ruivo. A minha base é um castanho médio, castanho claro e eu não precisei descolorir pra chegar a esse tom. Então você não precisa ficar desesperada achando que você vai destruir o seu cabelo pra virar ruiva, que você não precisa. A segunda coisa que eu tenho pra te contar é que pode ser que você demore pra se acostumar com a cor do seu cabelo. E isso é super normal, sabe por quê? Porque você tá acostumado com o seu cabelo de um certo tom e aí você vai pintar de uma cor super diferente e uma cor super chamativa. Então você vai ter aquele baque quando você se olhar no espelho, no dia a dia. Mas tenha paciência que vai dar tudo certo e com o tempo você vai se acostumando. Não se assuste porque é tranquilo e é normal com toda ruiva. A terceira coisa que eu tenho pra te contar é que você vai precisar ter um estoque de toalhas. Guarda aí todas as toalhas, aquelas mais velhinhas, pra te usar no teu cabelo. Porque toda vez que você lavar, você vai perder um pouco de pigmentação e então você vai manchar as toalhas. Eu demorei até aprender isso. Então agora eu tenho uma toalha exclusiva pro meu cabelo, pra quando eu lavo meu cabelo. Porque senão eu ia manchar todas as toalhas de casa. E as fronhas também. A quarta coisa que eu tenho pra te falar é que você não pode ir ao salão no dia que você for pintar ou retocar seu cabelo com roupa nova. Você precisa ir com uma roupa velha. Por quê? Mancha. Seguindo o mesmo tópico de antes, ruivo mancha. Então você precisa ter todo o cuidado. Quando você for ao salão, evite usar roupas novas. Não faça como eu que fico com um casaquinho novinho. E a sorte que a minha cabeleireira, a Aline, é um anjo e mandou tirar. Porque senão eu tinha manchado tudo. Então cuidem. Vai ser tinta pra todo lado e melhor evitar. A quinta coisa que eu tenho pra te contar é que o ruivo desbota muito rápido. Não se engane que você vai pintar seu cabelo de ruivo e nunca mais vai precisar olhar pra ele durante um mês. Não, gente. Tu vai precisar ter um cuidado em casa. Tu vai precisar tonalizar ele. E então você vai ter que ter um certo cuidado com o seu cabelo. Eu vou fazer vídeos sobre tonalizantes também pra ajudar vocês. E a última coisa que eu tenho pra te contar é que o ruivo é mutante. É tipo Transformers. Numa luz tu vai estar com o teu cor de ruivo de um tom e na outra tu vai estar de outro. Sim. E você vai ter que se acostumar com isso. Nem em toda foto você vai ficar com o mesmo tom de ruivo. Então não se assuste porque logo depois você se acostuma. Eu até gosto porque tem fotos que eu fico com ele bem mais claro e tem fotos que eu fico com ele mais escuro. Então essas foram as coisas que eu tinha pra te contar antes de tu virar ruiva. Eu vou trazer mais assuntos relacionados a isso. Comenta bastante aqui embaixo qual as tuas dúvidas em relação a isso. Qual as dicas que tu não sabia e qual as dicas que tu sabia. E não esquece de me seguir lá no Instagram que é arroba falacarols que lá vai ter muitas dicas também. Se tu ainda não deixa teu like, deixa teu like. Se tu ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau.